Olá, eu sou de eisooda Akassi-ti D-guetanau Uçupu N-apedongma-da-navava-da-kontjol-la-te-s-gyok-o-ba-igapete-munga-da-galak-alak-shatkana Ali se ele não me engano, eu sinto no Chayomayo-mayo-maiodago-eteges, eu sinto em campo E o Samo Uyo Ataday-hilteges, eu sinto em campo Eu tenho aqui uma vez que eu tenho em campo e eu tenho aqui para o hospital e eu tenho aqui Ela disse que no hospital, não é? Então eu peço a pena que ela não conhece. Ela disse que ela seria muito assim. Ela disse que ela ia chamar de vida. Outra vez que ela, ela não sabe se ele fosse uma pessoa que não tinha. Ela disse que ela era muito grande. Ela disse que ela tinha pensado que era uma pessoa. Ela disse que era uma pessoa que era uma pessoa que era uma pessoa que era uma pessoa. Nani? Não tem falta de longe. Deste que está acrobando os nusos. Por quê? Deste que está acrobando os nusos, a gente. O animal é o indivíduo. O cavalo quando a gente se vê no peito desses nusos, Osan calamacalha? Rec". Excelente. Se ele não consegue mais com todos nós, Eu digo, isso é umara complexo. Eu digo a ela. Você quer dizer assim. Eu faço isso aí, quando eu digo, eu falo desse tipo e disse a ele. Ele disse, ele diz, 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 Você, Como mestre o querendo fazer isso? Você pode fazer Agencia para poder, fazer isso nos rei. Você pode fazer algo assim, senão vai fazer isso. eles estão lupos para O Negrado. Você pode falar sobre isso, como Jesus Cristo está aqui, mas você pode falar sobre esse Paulo ou fala sobre isso? Se quiser virar isso para mim. Por isso, a gente pensa que não, não está nem aqui, mas no t wille por彼kaya, no thereofa, Eles também estão sendo 全es da palestra da minha celestialidade. Nós quando estamos com Dr. 1995, os honradores laquelle estão as, nós temos que procurar O livro em inglês é uma relação boa. Uma relação boa. Ele disse que ele não colocou nada. O que ele disse que ele falou? Ele disse que ele disse que ele falou! Ele disse que ele disse que ele falou que ele falou nada. Não! Mas a gente não pode falar que ele falou. Ele disse que ela disse que ele falou. Como é que ele disse, ele disse que era mais forte. Amém. 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 Here it says to us in the fourth century, we have the young people coming from this world, and this is all of the people who are in Africa, so, when we off to Africa or the other, we have hoped that the people who come from this era want to see us, and their lives are the people that we can see, I just wanted to know about the rise of our lives. Mas não é muito importante. Mas vamos lá para a cidade. O que você está fazendo aqui? O que você tem aqui? Mas, você está fazendo aqui. E aí... Porque você está fazendo aqui para o outro lado. Você está fazendo aqui? É isso aí. É isso aí. Não é assim que se fazer aqui, você vai fazer aqui no final. Então, a gente sabe que se o pessoalmente não fazia, não estava, que era tipo de ajuda, e se tem uma dção que dizia que o povo aconteceu, fazia que o povo não fazia. A gente não fazia o povo. Assim, quando eles não sabem o povo, Mas por isso que é uma equipe que está aqui no Brasil, a gente vai com isso. Então, não se diz que o povo não recebeu, não se diz que o povo não recebeu. Então, diz que ele não vê que era aquela história, como se diz que o povo não recebeu. E as pessoas não recebiam o povo. Eles não tem que ver a guerra. E não tem que ver com isso. A gente não vê que o povo não recebeu. Eu queria que eles me falassem de uma família, se derrotassem de um inconsciente. O que eles te falassem de um alimento é um alimento que eles falassem para o seu alimento que eles falassem. Não sejam bem. Antes, os alimento o alimento é perfecto. Então, é isso a própria coisa. Se não civis, gente, o que eu sou você viu o que você me diz que eu não sei se eu esta aqui você vai só se eu olhar pra você e o que você está vendo, e o que você está vai se você está vendo as pessoas que você pega o que eles estão aí qualquer coisa que você está a ouvir a conversa não é? Não, não é? Pois Ele usa e diz o dia E diz o dia thema e diz Mas não tem nada Nesse caso nós não vamos ak ao alba Não tem nada Mas não tem nada Nós acreditamos moralmente A maioria da dinâmica Qual é a bíblia Porque não é? Porque não é? Devemos que todos vão O que é o que é o que é? Não, 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 não. é cells e é tipo de zoos, além de a maqui é não é 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 O que é que é que é que é isso? Se ele vai fazer documentação, ele vai fazer isso mesmo. Se você for a gente, se você quiser, se você quiser fazer o banco, se você quiser, não vai dar uma coisa. Isso mesmo. Vamos fazer isso. Isso é isso mesmo. Se você quiser, você quiser, se você quiser, você quiser, foi. Eu digo, é isso mesmo? Porque ele falou que não tinha sido uma dele? Eu não recomendo que ele ficasse aqui do meu dia, mas não estava aí, isso é que o pessoalmente nos avisou de Derry Pouca. Eu ensino vocês e você tem que fazer isso mesmo, porque o pessoal não conhecia. Agora ela está me ensinando o que a gente fez isso. Agora eu sei que é que a gente fez isso, porque a gente está me ensinando, O que é isso? O que é isso? É isso aí. 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 É isso. 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 É isso.